Música A gente sabe do belo histórico que é uma intensa combativa Então vamos torná-la digna do seu nome novamente E para isso a gente precisa da necessidade de unificar as forças A força social, aquela que vai para as ruas, aquela que se mobiliza em 54, em 64 e em 2016 Também é a mesma, é aquilo que nós podemos chamar de uma classe média alta Aqueles setores médios com maior poder adquisitivo da sociedade Mais outro elemento comum O tema que é utilizado para mobilizar também é o mesmo É o tema da corrupção Mas se utiliza crescentemente um outro setor do Estado Ou seja, as forças armadas são um setor do Estado Um outro setor do Estado Que setor é esse? É uma conjunção dentro do judiciário Seja de policiais, no nosso caso Polícia Federal, Ministério Público Federal E parcela do judiciário A gente tem aí, gente falando Tudo consegue de maneira muito objetiva Traduzir e atentar alguns desafios nossos e algumas tarefas nossas Mas ele precisa se enraizar no conjunto da sociedade O Temer tirou o nosso 10% do PIB O Temer tirou o pressão nosso O Temer tirou a nossa Seguridade Social O Temer tirou os nossos direitos sociais E ele não fez isso sozinho Ele fez isso com o Parlamento Ele fez isso com os deputados federais e os senadores E o que a gente tem que fazer agora é tirar essa galera de lá Mas a gente precisa também oferecer um projeto popular de educação E a gente sabe que a gente só vai construir isso ocupando a educação Então a gente convoca a todo o movimento estudantil A nossa campanha Oculta Educação Para a gente voltar às escolas que foram ocupadas Não simplesmente para estar debatendo o processo Mas porque a gente sabe que o processo de ocupação Foi um processo que construiu a consciência E que mostrou para a juventude que é possível transformar Mostrou para a juventude o poder popular que está dentro dos estudantes E mostrou que é possível a gente construir o processo Cada canto desse país O mesmo canto de luta Cada canto e canta Quem escuta